O próximo jogo começará em 2 minutos. Para jogar jogos aleatórios, sem fazer batota, você tem que apertar o botão que diz Jogar aleatoriamente. Você também pode lançar os dados para escolher um vídeo. Ou qualquer outro método. E aí playable e à t o o O próximo jogo começará dentro de um minuto. Recomende este canal a seus amigos e familiares. Estamos no Youtube e Facebook. Você pode jogar todos os jogos que quiser, de graça. Assine no Youtube e siga-nos no Facebook. Transcrição e Legendas Pedro Negri 73 70 59 87 80 63 47 42 57 28 11 15 78 90 45 53 30 22 34 8 1 19 30 31 32 32 32 32 32 33 33 33 32 88 76 76 76 61 3 71 71 71 4 26 18 49 49 51 65 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 67 66 68 65 65 65 65 65 65 63 66 67 66 67 67 68 67 62 63 63 63 65 65 65 65 65 65 66 66 67 67 68 68 68 56 65 66 65 66 67 67 55 10 7 32 46 81 74 23 27 40 14 68 58 54 84 48 66 33 41 82 38 46 46 47 48 49 49 50 49 49 49 49 50